O alerta a parte das Nações Unidas e de organizações humanitárias. Milhares de crianças migrantes em trânsito em direção ao coração da Europa, através da Turquia e dos Balcãs, estão em risco face a uma vaga de frio invernal nas próximas duas semanas. Não teve que pensar muito sobre o tempo na Síria. As crianças estão a ter agora mais dificuldades e a uma longa distância a caminhar desde a Síria. Face à avalanche de migrantes a entrar no país, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha acredita que não é com o encerramento de fronteiras que o problema é resolvido. Não vamos encontrar uma solução com um piscar de olhos e eu garanto que o encerramento das fronteiras não é a solução para os problemas. Ideia diferente tem o ministro do Interior da Baviera, Joaquim Hermann, que pretende evitar entradas sem controle no país. O termo encerrar fronteiras pode ser facilmente mal interpretado. Ninguém está a falar sobre o encerramento total das fronteiras. Claro que o tráfico económico vai continuar, as importações e exportações, ou mesmo os turistas para o ski em ambas as direções. Muitos migrantes decidem fazer-se à estrada com crianças, apesar de estarem ou atravessarem países relativamente estáveis durante o período de inverno.